E aí pessoal, beleza? Irmão Sulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmão Sulo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana é o povo, a gente pra frente do povo, fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, né, pelo corrente no pescoço, né, pelo tênis no meu pé, é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô tentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra, é dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o Tizu. Todo mundo me ama o livro. Mas todos os otários guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra, é racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na sessão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do teste do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Você entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me brinquendo aqui de furo a moletom. Bravo demais, mano. Só que rimando pra mim, você é piada. Você não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Você tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Mas São Paulo, você vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Bravo demais, mano. Eu não falo que eu não consigo a vida. Já você vira fã. Já o casei é inchado pela torcida. Aham. Só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Aí é difícil, irmão. Você tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinegro. É desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantive o meu respeito. Bate palma aí, família. Ele tá pensando que é o Bans e tão poder. Vai se fuder, você é um boneco. Yeah. Wow. 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 Soldier. Você não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou buzz, eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito e avante. Eu fui o primeiro a fazer rima. Bravo demais, mano. Bravo. Eu não sou. Você não vai lá pra fora. Você já gagueja aqui dentro. Tudo é uma suja. Você nunca mais é diferente quando eu vou sair do limite do meu estado Nunca, sabe que eu sempre, você é seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode par Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou na polícia de roda Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão Se a Gabriel esquecer do panqueão, tem nele e na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece que é aniversário que você está comemorando E se duplou, seis, na verdade fala de nacional, tentando por ser morrido O soma, o soma, o dez, e o outro mano pau As derrotas se a Gabriel já tá somando Uma, duas, seis, com vários números Porque agora de novo eu ganhando O soma, o soma, o melhor áudio do que você é muito patado Tipo, deixa eu ver Resposta criativa de menino Bravo demais Bravo demais No frio eu sou espectro Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de carro, ele não me matou porque tava de quarto Carmo, eu tô aqui no capital Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Com o cara que fez pacto comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então, você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é feira do banheiro Farou que essa roupa ainda tá derrota Capa tá replay, tem que acontecer primeiro Bravo demais, mano, muito bravo Eu gosto muito dessa batalha Capa de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira eu fui empavoritado Repuíte, não segui, não segui disso E é por isso que agora não, não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira pro dance Chora no sua derrota lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, incapaz Mas cê pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o time sabe do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que eu sou cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si, irmão E ser pacto de gangue Tira o papel do lado igual Bloods e Grips Pois o doutor dominando, mano Todos os beats Ou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crente Não te bota no crente com o beat Então, só volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a chit De vencer Igualzinho a beat no feat Com o MC da Bravo Sabe que agora eu faço beat Irmão, tudo não é plancheira Faz a linha em MC da Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Eita, agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora Amigão, levanta e anda Até é que é o que? É o que? Que que acha que quer? Que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão weak Se toa uma batalha Eu ganho até duas vezes que eu citei os anos Falta no saco Dizem que é bom Dá, mas você não Reparou Que resposta de bosta Tudo tá com um bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, só se isso é muito sorte Estou botando pro meu nó De que razão é ser otário Falando que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Brabo demais, mano Brabo fundiário Piro de seis ela Dono desse cara Eu sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende Que é que corre na minhas artéria Você tá ligado Mano, cada me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá No mínimo confundida Ava aí que ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser ideal Pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano Você não entende Como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que eu sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você Tá querendo tirar Sua bandana de genin Se nem pro ocague Então me chama de ser pai Brabo demais, mano Tudo bom Então rapaziada Que foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe nos comentários Top 5 a Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Em meu solo HD Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 a Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal Em meu solo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou